condicional. Uma suposta tentativa de fuga movimentou a polícia hoje de manhã no Seresp, em Betim. Wagner de Oliveira traz os detalhes. A informação passada por um agente penitenciário que não quis gravar a entrevista é que 12 presos que estavam na sala do castigo cavaram um túnel de 8 metros que dá acesso à parte externa do presídio. Um dos detentos com medo de sofrer represália teria denunciado a ação. A informação foi legada aqui no Seresp, Betim, mas familiares de detentos garantem que houve sim uma movimentação estranha por aqui hoje de manhã. Segundo o chefe da PIT-17 que isso é procedimento normal. Eu nunca vi procedimento normal. Havia tiro dentro do presídio. Eu vi três bombas soltando três bombas, cinco tiros. Passou a movimentação aí acabou tudo, não houve mais nada. A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que a ação de hoje faz parte do planejamento de atuação de rotina. apenas para prevenção. Disse que é normal o uso de progressivo de forças e de armamento não letal quando há alguma resistência de algum preso. Segundo a nota, não procedem as informações sobre tentativa de fuga e a existência de um túnel em uma das celas. de fuga e de fuga e de fuga e de fuga e de fuga.